Muitos abrigos dos pontos de ônibus de BH estão sendo depredados e os usuários sofrem com a falta de manutenção. Veja esse registro que um telespectador nos mandou. Tem que sentar assim, ó. Não tem banco pra sentar, tem que sentar nos ferros aqui, ó. Marlon fez o vídeo neste ponto de ônibus, que fica próximo à Estação Valdomiro Lobo, na Avenida Cristiano Machado. Como os bancos foram arrancados, os passageiros precisam ficar em pé enquanto esperam o transporte. Quando não tem telhado, não tem onde sentar. E eles gastam dinheiro colocando esses bancos superficiais. Eu acho que eles colocaram banco de cimento, porque eu enterei como eles estão sentando. Levaram três meses pra instalar. Depois de 15 dias roubaram até hoje. Tá aí. Também na Avenida Cristiano Machado, encontramos um outro ponto nas mesmas condições. Os bancos também foram arrancados. Tá completamente sem banco. Eu tô sentado nesse ferro aqui, só pra descansar mesmo. De acordo com a BH Trans, em média são registrados cinco casos de depredação de pontos de ônibus aqui na capital. Os bancos são quebrados e até furtados. A BH Trans informou que a empresa responsável pela manutenção dos abrigos de passageiros na capital já foi comunicada para que instale novos bancos. A BH Trans, em média são registrados cinco casos de depredação dos abrigos de passageiros na capital. A BH Trans, em média são registrados cinco casos de depredação dos abrigos de passageiros na capital.